Fala galerinha do canal, beleza? Então pessoal, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui bem rápido com dois airdrop relâmpado Que pessoal, dá pra ganhar cerca de 70 reais, muito fácil fazer, não vai demorar nem 3 minutos pra fazer um airdrop desse, vamos lá Primeiramente pessoal, vou deixar o link da exchange, onde tá sempre ocorrendo airdrop aí pessoal, é a BitBTC na exchange aí Com um bom volume de moedas aí Então galera, vou deixar o link pra vocês se inscreverem porque o airdrop acontece dentro dela Vou deixar o link do airdrop da Wave e da Rollo, da Hot, duas moedas boas aí A Wave tá cotada a 8,95, tá na baixa né, mas essa moeda bate os 10 reais fáceis, você vai ganhar 4 delas E a Hot Rollo, você também vai ganhar 5 mil delas galera, então total somando essas duas moedas aí já convertendo o preço de hoje né Tá saindo aí os 68 reais, rapidinho galera, vamos lá Eu vou deixar os links dos airdrop aí na descrição, é bem fácil Você primeiro vai ter que se inscrever e registrar na BitBTC Depois você vai acessar o link que eu vou deixar aí, os dois links, o link da Waves e da Hot Da Waves né, porra Da Wave né, você vai O airdrop é bem fácil ó, para receber moedas Waves gratuitamente Você vai ter que se inscrever no canal oficial do Twitter né, você tem que ter um Twitter óbvio Vai se inscrever aqui no Twitter da BitBTC né Galera não precisa nem explicar isso né, quem faz airdrop aí já tem cara de saber disso aí Você vai se inscrever aqui, vai dar o seguindo aqui, follow né No Twitter da BitBTC, bem fácil pessoal, bem fácil Depois tem o do Telegram, você entrar no canal dele lá no Telegram também, clicar aqui e entrar no Telegram E ó, curtir e retwitar no Twitter do airdrop, o Twitter fixado, fica aqui ó Tem esse negocinho, o Twitter do airdrop, vai aparecer aqui, tem que saber um pouquinho de inglês né galera Tem um pouquinho aqui, vai retwitar ele ó, clicar aqui, retwitar né Não preciso fazer isso, todo mundo já sabe que sabe retwitar Se não souber aí, pergunta nos comentários aí que eu esclareço Isso aqui você vai colocar seu nome lá no, ó, meu nome aqui por exemplo, de conta do Twitter né Aí você coloca lá do Telegram né Põe aqui teu login, teu e-mail, teu login do BitBTC O Captia e pronto galera, só isso, o airdrop O do... deixa eu ver aqui O do Hot, do Hot, do Rollo Hot, mesma coisa galera Vai ganhar 5 mil cada usuário aí que fizer o... E corre pessoal, que os airdrops são relâmpagos Até dia 19, o do Hot E o do, se não me engano, o do Wave Deixa eu ver aqui O do Wave até o dia 21 então galera Já tá acabando, já corre lá, faz, entendeu Pra você já garantir os seus Waves e o Hot de vocês, o Rollo de vocês aí Então é isso pessoal, trazendo uma exchange que tá sempre... descobri hoje pessoal Uma exchange que tá sempre lançando os airdrops dentro dela aqui É a BitBTC, muito boa fazer trader Então é isso aí pessoal, não deixa de deixar o... não esqueça de deixar o... O like aí no vídeo aí Compartilha com a galera, com amigos, entendeu? E se inscreve no canal aí galera Pra tá sempre acompanhando aí as oportunidades da gente ganhar criptomoedas Valeu, um abraço, fui!